O Senhor nos abraço, eu não consigo e tu como eu sou O Senhor nos abraço, o Senhor nos abraço, o Senhor nos abraço 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 Jesus nos abraço, o Senhor nos abraço O Senhor nos abraço, o Senhor nos abraço O Senhor nos abraço, o Senhor nos abraço O Senhor nos abraço O Senhor nos abraço E a presença de Deus O Senhor nos abraço 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 O Senhor nos abraço